Então assim gente, nós vamos ter aí o David Hume, que vai ser um filósofo em que ele é muito importante para a questão da fundamentação científica, para um aprofundamento, um aperfeiçoamento da ciência, certo? E dentro desse aperfeiçoamento nós vamos compreender aí uma proximidade que ele vai ter, por exemplo, com o método Baconiano em relação ao fazer ciência. Lembrando que o Bacon também tem uma preocupação muito grande com esse processo do conhecimento ao ponto que ele elenca, ele coloca alguns ídolos como erros, como símbolos de equívocos, porque tem essa preocupação com a ciência, o David Hume também vai ter essa preocupação. E assim gente, ele tem uma preocupação muito grande com a questão do raciocinar sobre os limites da ciência, ok? Não é à toa que ele traz uma certa problemática para a nossa reflexão, que é o seguinte, quando ele diz assim, né? Se as nossas percepções e as nossas experiências são importantes para que a gente possa entender, interpretar as ideias, né? Então a gente tem que ter um cuidado, deve tomar um cuidado muito grande na hora de fazer ciência, né? Então perceba que esse cuidado grande em fazer ciência, perceba que essas interpretações, percepções, a partir ali das experiências e tudo, nós temos que ter um cuidado, temos que ter, de fato, algo que não seja achismo, que não seja baseado em opinião, né? Como o próprio Francis Bacon também trabalhava, ok? Então existe essa proximidade. Então assim gente, esse aprofundamento dos estudos, né, para se fazer ciência, né, de como fazer ciência, nós vamos ter aí uma preocupação do Hume, aliás, uma necessidade de explicar para a gente que nós devemos ter cuidado com a força do hábito, ok? Então assim, porque segundo o Hume, a força do hábito nos move, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós encontramos isso, gente, dentro do tratado sobre a natureza humana, que é uma obra dele, certo? Então assim, sobre essa força do hábito, gente, nós podemos, por exemplo, colocar em relação às pessoas que convivem com a gente. Às vezes você olha e diz assim, poxa, cara, eu acho que essa pessoa seria incapaz de levantar um falso sobre a minha pessoa, né? Você convive com a pessoa 24 horas, você, enfim, está ali do lado dela, você acha que a pessoa é sua amiga e você é amigo dela e tal, mas depois você é surpreendido por uma informação em que desconstrói toda aquela tua credibilidade em relação à pessoa, né? Porque tu começa a ver que a pessoa não é nada do que tu achava que era, mas infelizmente tu achava por causa do hábito que tu tem de conviver com aquela pessoa naquela situação. E esse hábito faz você pensar que aquela pessoa sempre é daquela forma, sempre é daquele jeito, né? Então é por isso, gente, que nós devemos ter cuidado com a força do hábito. Então quando essas pessoas se revelam dessa forma, tende ao indivíduo que achava que aquela pessoa era de outra forma se espantar, ficar assustado, rapaz, não imaginava, não sabia. Então perceba que nada impede que as pessoas mudem, gente. Não tem nada que force a pessoa no outro dia te surpreender de várias formas, né? E te surpreende de várias formas porque você acaba devido ao hábito, né, pensando que aquela pessoa só é daquele jeito. E na verdade não é, né? Um exemplo que eu achei muito bonito quando eu vi numa aula, né, foi quando o professor falou em relação à força do hábito em Hume, né, trazendo o exemplo do Sol. Agora é uma coisa mais complexa, gente. Vamos lá. Quando eu digo, por exemplo, o Sol vai nascer amanhã. E aí você concorda? É, realmente, vai nascer amanhã. E você concorda comigo? Por causa da força do hábito que todo dia o Sol aparece. Por mais que esteja nublado, mas o Sol está lá. Mas um dia ele pode não aparecer, gente. Um dia pode romper esse ciclo natural e de repente a gente se encontrar na escuridão profunda. Nada impede, né? E aqui eu não estou falando, ai, professor, Deus impede. Não estou falando de Deus, estou falando, não, Samir, não joga a Bíblia em mim. Eu? Oriente também. Não joga, viu, Oriente? Pera aí. Então, assim, o que eu estou falando aqui, gente, é o seguinte. Cientificamente, não tem nada que impeça do Sol não surgir amanhã. Então, ele pode não surgir. Entendeu? Só que a força do hábito faz a gente pensar que amanhã é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Enfim. Então, é importante a gente ter cuidado com a força do hábito. O relacionamento, gente. Você namora com uma pessoa e... Eu sei que eu vou tocar na ferida de alguém aí que estiver assistindo esse vídeo, mas, enfim, você namora com um indivíduo. Você tem várias experiências com aquele indivíduo. Você acredita nas suas experiências com aquele indivíduo. Seu dia a dia e tal. Você termina com essa pessoa. E aí, galera, aparece os podres da pessoa tudinho. Os podres da pessoa, entendeu? Aí, o que acontece? Tu fica assim, poxa, cara, como é que pode e tal? Pode! Nada impede que a pessoa seja diferente daquilo que tu achava que ela era. Entendeu? Então, por isso que logo no início desse vídeo, a gente tem que ter cuidado com as percepções e as experiências que vão fazer com que a gente interprete as ideias, que a gente entenda as ideias a partir dessas experiências. Então, pode. Não tem nada que impeça. Por isso, temos que ter cuidado com o hábito e temos que deixar a força do hábito de lado pra gente fazer ciência, cara. A gente não pode. Apesar que nós vamos ter aí muitos conflitos, muitas experiências, muitas vivências e vamos ter uma força do hábito muito grande no nosso cotidiano, mas nós temos que ter cuidado com a força do hábito. Porque a força do hábito tende a levar a gente para um comodismo, um achismo e um entendimento de que nada muda. E acaba mudando. E acaba quebrando o nosso direcionamento, o nosso entendimento, as nossas questões, entendeu? Então, é importante a gente compreender que precisamos deixar sempre na questão científica algo do novo, algo que seja possível acontecer. Nós não podemos amarrar uma certeza absoluta nas experiências. Essa é a questão que o Hilme está falando, entendeu? Então, gente, segundo o Hilme, ele traz aí para a gente os limites da ciência, ok? E aí nós temos a seguinte questão, novamente aquilo que eu disse desde o início do vídeo, temos que ter cuidado ao fazer ciência em alguns pontos, ok? Como a experiência, né? E aí da experiência, o tempo e a nitidez entre essa experiência, né? Vou já explicar. a questão das percepções particulares, a relação com as palavras, nós temos que ter cuidado também, e a metafísica, certo? Então, vamos explicar cada uma delas. Primeiro, gente, tempo e nitidez, indireto o assunto. Para o Hilme, quanto mais cedo você fizer a análise da experiência, melhor são os resultados. Mais próximo do que você, de fato, vai encontrar sobre a experiência, vai ser, né? Então, assim, se você faz a experiência e só dois meses depois você vai ver os dados, você vai analisar o que você viu ali na hora da experiência, não vai ter a mesma nitidez, ok? Então, você precisa analisar os resultados quase que imediatamente, né? Quase que ali na hora, né? Não pode passar muito tempo, senão, perde a validade, perde a nitidez da experiência, beleza? Cuidado com as percepções particulares, certo? Também é importante colocarmos aqui, gente, que as percepções particulares, as nossas percepções, segundo o Hilme, né? Formam aí, gente, as ideias gerais, né? que nós acabamos formando, assim, em relação aos nossos contextos sociais, históricos, enfim. Então, gente, as percepções particulares formam essas nossas ideias gerais. Por exemplo, eu olho um gato, porque eu estou vendo o Nietzsche aqui, né, do meu lado, então, assim, você não tem só uma experiência, você não tem só uma percepção particular de um gato, você tem de vários. E todas essas percepções de todos esses animais que você tem, né, desse felino, desse gato, né, formula a ideia que você tem de gato. Entendeu? É por isso, até que quando você vai assistir um desenho animado onde você vai ver o Tom e o Jerry, você identifica o Tom como um gato e o Jerry como um rato, né, por causa da variedade de percepções particulares que formulam um todo que é aquela ideia que consegue abarcar todas as suas percepções particulares no que é o gato. Beleza? Então, por exemplo, árvore, né, você vai ter uma percepção particular de várias árvores que vão formar uma ideia geral sobre árvore, sobre cadeira. Você vai ter uma interpretação de milhares de interpretações de várias cadeiras, de milhares de cadeiras. E todas elas vão servir para te dar uma ideia geral sobre o que é uma cadeira. Por isso, quando você vê uma cadeira desse tamanhinho, você vai dizer, opa, aqui é uma cadeira, garrafa do mesmo jeito, flores, enfim, você vai encontrar uma variedade muito grande que determina aquilo que é, vamos dizer aqui, conceitual, essencial, vamos dizer, dentro de uma ideia geral da coisa. Beleza? Então, gente, nós temos que ter um cuidado muito grande com a relação que nós temos com as palavras. Certo? Então, assim, porque a ideia, a ideia geral, muitas vezes, são só jogos de palavras, são aglomerados de palavras. Certo? Então, assim, nós tentamos mudar as palavras, criando teorias, conceitos, sistemas e tal, mas não deixam de ser palavras. Então, nós temos que ter cuidado com a fundamentação que nós usamos com essas palavras, para fundamentar esses conceitos, esses sistemas, essas teorias, entendeu? Então, assim, gente, para falar a verdade, nós temos que usar as palavras para descrever o real, a experiência que vivida, né? E isso nos leva para o último ponto aqui, que é a metafísica. Nós não devemos nos preocupar, ainda mais na constituição de um conceito, daquilo que não seja real, que não seja daqui, desse mundo. Nós não devemos. porque, por exemplo, no plano da metafísica, se nós formos gastar tempo, energia, intelecto, para a questão da metafísica, por exemplo, a discussão sobre Deus é uma discussão que, segundo o Hume, não vai levar a nada. Então, nós... E não pode ser explicado, não pode ser definido, não pode ser provado, vamos dizer assim, né? Por A mais B, que Deus existe ou não, enfim, a essência de Deus. Enfim, não. Então, assim, nós vamos usar as palavras e vamos usar a ciência para descrever esse mundo aqui, esses contextos existentes desse mundo, ok? Então, gente, é mais um ponto aí que o Hume se aproxima do Bacon quando ele vai fazer essa crítica metafísica. O Bacon também faz a mesma crítica. Então, gente, nós vamos ter aí o David Hume dividindo o conhecimento, ok? No primeiro, gente, nós vamos ter a relação entre ideias, que é um conhecimento lógico, é um conhecimento dedutivo, de uma dedução lógica, é um conhecimento que abarca aí o entendimento matemático, geométrico, né? As formas na matemática, os números na matemática, na geometria, não propriamente existem na realidade, mas eles existem na dedução lógica sobre as coisas do mundo, sobre as nossas reflexões, enfim. Então, não depende da existência concreta, mas é um conhecimento formulado ali a partir da dedução, ok? Beleza. O outro, gente, o outro conhecimento são as questões de fato, ou seja, são um conhecimento formulado pela experiência, ou seja, empírico, né? Então, assim, gente, diferentemente da relação entre as ideias, esse conhecimento empírico que são as questões de fato não tem uma necessidade de demonstração, tá? São as coisas que nós conseguimos perceber, conseguimos tocar, ver, experimentar, né? Na nossa existência, na nossa realidade, ok? Mas que não dependem, por exemplo, de uma questão lógica. Não dependem. E aí, um exemplo muito clássico é o exemplo das rosas, ok? Então, assim, nós temos uma rosa, uma flor que tem o nome de rosa, que a cor dela é vermelha, mas nós chamamos de rosa, ok? Então, nós temos aí uma rosa azul. Mesmo assim, chamamos a rosa que é uma rosa de azul, entendeu? Então, existe uma contradição, mas que faz com que o objeto, o ser ou a coisa, seja aquilo que ela é, fugindo mesmo até da lógica, ok? Porque aquilo que se constata na experiência não precisa de uma compreensão lógica daquilo que nós estamos avaliando, mas sim o que precisa de uma interpretação do que está ali de fato, concretamente falando, entendeu? Beleza, gente? Então, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido, ok? Vou trazer mais alguns exemplos na nossa aula, pelo MIT, tudo bem? E aí a gente fecha aí os nossos pensadores empíricos, os nossos filósofos empíricos, ok? Então, gente, sem mais delongas, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um forte abraço e toca na mão do pai e vamos nessa! E aí